É isso aí galera do São Paulo News, mais uma notícia do Tricolor aí pra vocês, dessa vez sobre a permanência do Lucas e do Beraldo pro ano que vem no São Paulo. Em entrevista ao jornalista Gabriel Sá no prêmio Mesa Redonda, os jogadores falaram um pouco sobre o ano de 2023 com o título da Copa do Brasil e a possível permanência em 2024. O zagueiro Beraldo, que já vem tendo algum interesse dos times da Inglaterra, como por exemplo o Leicester, que ofereceu 20 milhões de euros pelo atleta, que dá em torno de 107 milhões de reais, comentou que deixa seu futuro na mão do staff, que o que eles decidirem, ele sabe que vai ser o melhor pra ele, e ele vai ficar feliz com isso. Já o Lucas disse que se sente otimista com a renovação de contrato pro ano que vem, que ele e a diretoria já vêm conversando há algum tempo, que ele está feliz, que ele quer jogar a Libertadores ano que vem, uma competição que ele nunca jogou, e que ele está bastante otimista com a renovação de contrato. Então já deixa aí nos comentários se você acha que o Lucas permanece pro ano que vem, pra poder jogar a Libertadores, Copa do Brasil, a Supercopa, ajudar o São Paulo aí a conquistar mais títulos. E se o São Paulo deve pedir mais pelo Beraldo, que eu creio que 20 milhões é um valor inicial pra começar as conversas, pra mim é um valor baixo pelo que o Beraldo apresentou durante o ano. Na minha opinião, o São Paulo poderia pedir mais pelo Beraldo, em torno de 25 milhões pra iniciar as conversas, visto que o São Paulo tem direito a apenas 60% desse valor, onde 20% são do 15 de Piracicaba, que é o clube formador do atleta, e os outros 20% são do próprio Beraldo. Então já deixa aí nos comentários se você acha que o Lucas permanece pra jogar a Libertadores ano que vem, e se o São Paulo consegue um valor maior com a venda do Beraldo, que eu creio que vai ser bem difícil segurar o jogador. Fechou? Eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!